A Konami acabou de anunciar na Tokyo Game Show um remaster dos dois primeiros jogos da franquia Suikoden e vai ser chamado Suikoden 1 e 2 Remastered Gate Rune and Dunan Unification Wars. Pra quem não sabe, Suikoden era uma das principais franquias da era de ouro dos RPGs japoneses lá no Playstation 1. Algumas pessoas tem Suikoden 2 como seu RPG favorito de todos os tempos. Os jogos tem uma história mais madura que os outros RPGs japoneses costumavam ter, principalmente naquela época. E ele lida com mais personagens também, mostrando a temática da guerra e suas disputas políticas, além das consequências de tudo isso. As versões remaster vão ter o fundo em Full HD, efeitos visuais melhorados, algumas correções na escrita, save automático, log dos diálogos pra caso o player passe algo sem ler, fast forward nas batalhas e novos efeitos sonoros no cenário. Então, é um sonho pros fãs de Suikoden que não achavam mais que seria possível isso acontecer. Eu sempre critico a Konami aqui, que eles não querem mais fazer jogos e nem liberar suas franquias pra outros estúdios fazerem, mas esse remaster é uma ideia sensacional, eu só espero que eles consigam executar todos esses elementos sem problemas. Inclusive, os criadores do Suikoden original estão fazendo um RPG indie, inspirado em Suikoden, que é pra ser um sucessor espiritual, e a Konami deve ter percebido o quanto eles juntaram de dinheiro no Kickstarter pra entender que os fãs querem mais Suikoden e assim fazer esses remasters. E talvez eu aproveite essa chance pra fazer análises dos jogos da franquia Suikoden, assim como o do sucessor indie que tá pra sair também no ano que vem. Então, se inscrevam aí pra acompanhar. O remaster vai ser lançado em 2023 pra PC, Switch, PS4 e Xbox One. O remaster vai ser lançado em 2023 pra PC, Switch, PS4 e Xbox One.